E aí, pessoal, bom dia, é nóis, tamo aí, sempre muito satisfeito, louvando e engrandecendo a Deus pelo privilégio de estarmos aqui vivos, não é verdade? Porque eu tô aqui contando a história e eu espero que dê tempo publicar e chegar aí na sua casa. Quero fazer um vídeo hoje e quero compartilhar com vocês aí sobre as vacinas obrigatórias, no caso aqui, a brucellose, né? O menino que vai vir fazer a vacina, a gente vai acompanhar e tal direitinho e a falha que tiver nós vamos estar observando aí, inclusive como aprendizado pra mim e pra vocês que vão acompanhar aí, tá certo? Então, as vacinas obrigatórias, brucellose é uma delas e nós vamos fazer agora numa bezerrada é a diferente aqui, menino, uma bezerra aqui que, pelo amor de Deus, eu acho que pra segurar vai ter que chamar uns 10 homens, mas aqui tem dois que resolvem e Deus ajuda eu, ajuda ele e ajuda você aí do outro lado. Tamo junto, devagarzinho, nós vamos mostrando trecho por trecho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, Senhor, seja o teu nome. Louvado! O homem que vacina chegou ali, aqui tá Nauvinha, minha linda e maravilhosa esposa. Vocês sabem que aí nos vídeos de vez em quando falamos em o meu grande amor, aquela que tanto me ajudou a chegar até aqui, então é essa a Nauvinha. Apesar que nós já temos um vídeo aí, nós lá colhendo ovo, atrás de galinha, não é isso? E sempre compartilhando as novas experiências que estamos vivendo hoje. Não é não, Nauvinha? Manda um alô pro povo aí, ó. Um alô? É, é. Manda então o povo compartilhar, manda o povo se inscrever, pronto, pronto. Daquele jeito que nós ensaia, vai. Manda que nós ensaia. Eu digo assim, meu bem, diz assim pro povo, se inscreve no canal, compartilha, dá um joinha e ativa o sininho, que é pra poder, por um modo, receber as notificações. Mas a ideia é essa aqui, pô, é a gente se divertir com o que faz e, ô, não tá tremendo, desculpa aí. Eu acho que é emoção demais, não tem? Um abraço, tamo junto, vamos já dar continuidade aí, fechou? Pessoal, é nóis, tamo aí, menino. Galera, é diferente. Vamos fazer aqui uma vacina de brucelose e você e mais nós acompanhando, não é isso? Também quero falar, pessoal, dessa vacina que é muito importante. Fiz algumas anotações aqui e chega, dei um lereado assim pra trás que eu ia, era caindo. Então, são vacinas importantes e que é obrigatório a ser feita nas fêmeas com idade de 3 a 8 meses, tá certo? O vacinador, a pessoa tem que ser credenciada na loja, no Idarom, numa loja, tudo certinho, ó. Aqui, se tiver qualquer erro, o Idarom é um órgão fiscalizador e, infelizmente, meu amigo Réi, paga multa e não é barato se não tiver com essa vacinação em dia, tá certo? Então, antes da gente dar continuidade aqui a mais alguns detalhes, quero dizer pra você que Deus seja louvado, pessoal. Sem Deus, sem o nosso Pai, sem o nosso Pai, não estaríamos aqui. Porque o ar que eu respiro, o ar que você respira aí do outro lado, é Deus que nos dá. Se esse ar nos faltar, por mais saúde que tenhamos, infelizmente, já era. Acabou, pode ser bonito, pode ser rico, pode ser o que for, já era. Então, louve ao senhor daí que eu tô aqui engrandecendo ao nome dele. E vamos dar continuidade. Então, fêmeas de 3 a 8 meses de idade devem ser vacinadas. Deve ter um número na cara dela, isso é obrigatório pelo Idarom. A ferro quente é feito aqui, tá certo? O vírus é um vírus vivo. Ele, depois de misturado, ele é como uma besotacil, um líquido e um pó. Quando misturado, ele fica vivo durante duas horas. Então, se você tiver uma propriedade aqui, vacinar 10 animais, quiser levar pra outra, pra fazer tipo mais 10 num frasquinho de 20, durante duas horas, ele tá vivo ainda e o efeito dele é ainda bom, tá certo? Após isso, já era, não presta mais, tem que ser outro vidro e outra mistura. Também, um detalhe, são os sintomas que tem nesses bichos quando tá intoxicado. Se você tiver uma vaca no seu rebanho, vai passar essa doença pros outros, passa pros machos e aí o Idarom vem, fiscaliza, faz exame no gado todo. O que tiver ruim, tem que ser sacrificado. O que tiver doente, vai ser sacrificado. E eu não sei se ainda não paga multa por isso. Eu não sei se é só pela falta da vacinação, mas se de repente aparecer um foco aí na sua propriedade, é porque você não vacinou e o bicho ficou doente, né? Tá certo? Então, outro detalhe também. Ah, as vacas, uma nuvilha, por exemplo, não foi vacinada e pegou a doença. Ela aborta o bezerro, causa febre, incômodo muscular também, o animal não fica bem, fica febril, né? Com certeza vai ficar assim, tipo arrupiado, meio que isolado por ali. Então, eu espero em Deus que não tenha esse problema aí na sua propriedade, tá? E nem na minha. Então, vamos vacinar e vamos cuidar do nosso rebanho, que é pra poder nós ter qualidade. Eu tenho um conhecido aqui no Idarom de Alta Floresta do Oeste, o Fable Sabay, ele é médico veterinário lá. Quero até mandar um abraço pra ele. E eu vou entrar em contato com ele, falar com ele, pra ele, quem sabe, nos dar mais orientações sobre o Idarom, né? Aqui de Rondônia. Eu creio que em outro estado tem outros nomes, porque cada estado tem a sigla do seu estado, né? Mas, pra que a gente possa saber isso a nível de Brasil, as obrigações que o produtor tem pra poder manter o rebanho dele bem, tá certo? Então, um detalhe também, pessoal, o ser humano, ele também pode pegar essa doença. Como? Se vai fazer a doença e não tá com luva, e de repente isso pinga em você, a pele absorve nos olhos, nas partes molhadas, na boca, né? Principalmente num corte ali na mão. E o fogo tá pegando aqui, menino! Então, essa doença pode pegar, tá? Tem que ter cuidado, muito cuidado. Tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento, sabe? Que seja da pecuária. Não vá você mesmo fazer esse tipo de vacina. De repente você pode falar, Não, eu vou fazer porque eu não quero que mexa no meu gado e tal. Não faça isso aí na sua propriedade. Chame alguém credenciado, porque não é qualquer pessoa que pode fazer, tá? Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo porque eu faço por obrigação aqui e por cuidado, né? No meu rebanho, essa vacina. Porém, esclarecimentos melhores eu vou ver e adquirir pra poder passar aí pra vocês. Com o Fabli, que é lá do Idaron, pra passar maiores detalhes, né? Sobre o que pode acontecer, o que pode causar no seu rebanho. E todo cuidado é pouco, né? Porque também outro detalhe, são fraçõezinhas de 2ml as doses. Ó, meu cunhado já tá mexendo ali, ninho do ré, ninho do ré, pra nós separar as bezerras. E já começar a fazer o trabalho. Eu vou ajudar ele, dar um pause e já a gente continua aí em mais alguns detalhes, tá certo? Tamo junto, é nóis! É um prazer estar dividindo com você esse movimento que tanto me agrada. Um abraço de Gil Saliveira e nós tamo aí tocando o serviço pra frente. Aí, pessoal, elas estão separadas aqui, ó. Aqui tem 4, ó. A idade delas, a média aí é 6 meses, 5, 6 meses. Aí as outras estão ali dentro. Tá ferrando a cara. Eu não quero mostrar, porque talvez alguém queira ver, mas assim, judia um pouco, porque queima, né? Então eu não gosto de mostrar não, tá? Então aí vacina depois, primeiro ferra, depois vacina. Aí o vacinador, rapaz, tem que estar com a luva, né? Bem certinho pra poder evitar o contato com o vírus, né? Que de forma nenhuma isso pode acontecer, senão ele vai ter problema aí e pegar a doença, né? Eu não sei se o áudio vai ficar muito bom, mas é o meu desejo que fique. E aí tamo aí devagarinho. Agora eu vou ali ajudar eles e logo mais a gente vai saltando mais conteúdo aí, tá certo? É uma satisfação estar mostrando esse trabalho aqui pra vocês. Fica a imagem da menininha ali. Ei, minha galera, é diferente! Ó, nós agarrada aí no trem! Nós não tem troco de contenção, aí nós segura assim mesmo. Abaixa mais uma coisinha. Ó o serviço! Arriba! Mas é de boa e nós feliz da vida! Então toca o serviço daí que eu tô por aqui. Louvado seja Deus! Abaixa uma coisinha! Agora eu tô vendo! É você daí e eu daqui. Acredite nos seus sonhos. Eu acredito nos meus. O Senhor Deus Todo-Poderoso tem nos ajudado. Tamo junto, minha galera diferente! Agora eu vou soltar essas meninas aqui, né? Que eu já tô cansado de segurar elas. Tamo junto, é nóis! O trabalho é assim, é árduo. Soa! Olha como eu tô brilhando! Mas é isso! E aí já nós continua! Tão saindo elas ali, ó! Graças a Deus! Vou sair daqui e agora tem mais uma fazinha ali pra nós continuar, viu? É nóis! E aí, pessoal! Então, tamo aqui finalizando. Eu quero apenas dar uma palavra aí, meio que final aí do vídeo. Tá certo? Fizemos a vacina, graças a Deus. Foi um sucesso. As femininas estavam tudo uma benção. Fizemos também uma vitamina. Eu também marquei alguns bezerros que eu quero fazer um controle melhor pra saber a data de aniversário deles, o mês certinho e tal. Sabe? Então, isso é um procedimento que você faz pra poder, você tá tendo o controle da sua propriedade. Por quê, pessoal? Hoje, nós vivemos em tempos modernos e as pessoas ainda têm uma visão de que o sítio é algo bruto, rústico, que se trata, assim, de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Hoje, o sítio, a pecuária, é uma indústria. E se formos ver direitinho, a pecuária hoje, o agronegócio hoje, é quem sustenta o PIB do nosso país. Então, pessoal, se a gente tiver um trabalho de investimento no nosso gado, na nossa terra, a gente vai ter um produto diferente e, com certeza, a gente vai ter um diferencial aí. A modernidade chegou, nós temos que aderir a ela e quem se adequar a esses novos tempos, com certeza, vai obter sucesso. E os outros, você pode falar, mas e aí, se eu não quiser mexer, vai acontecer o quê? Não, você vai ficar onde você tá, meu irmão, me perdoe, me desculpe a sinceridade, mas você vai ficar onde você está. E outros vão dar um pulo pra frente, um progresso, e se você não cuidar e não fizer um diferencial, e aí, meu filho, vai ficar parado por um bom tempo. Então, vamos junto, é progresso, é melhoria sempre. E eu acredito, acredito você também, nos seus ideais, nos seus projetos, que com certeza, tamo junto. E é sucesso, papai! Pessoal, em relação ao vídeo, as vacinas obrigatórias, como falei, quero conversar com o Fabli, pra poder a gente ter essas informações ainda melhores, e falar também de outras vacinas que são necessárias, pra poder o nosso gado tá bem, tá bom? Eu quero finalizar mandando um abraço aqui, pra uma galera do Instagram. Eu tenho anotado num caderno, pessoal, mas infelizmente, eu não anotei, não trouxe pra cá, tá certo? Então, vou só olhar aqui os nomes, nós vamos mandar um abraço aí pra galera, é show? Então, tamo aí! Quero mandar... Olha eu aqui, segurando aqui as anotações, é nóis, tamo junto! Quero mandar um abraço forte aqui pra Vanessa da Nóbrega, lá do Ateliê do Doce, em Patos, na Paraíba. Vanessa, pode até... Sei que você não veja esse vídeo, mas é uma satisfação ter conhecido você. Também pra o José Lucas, ele acompanha o canal, e é aqui do Instagram. Também pra o Léo Farias, Fernando Dias, Júnior Alfil, Otávio Santos, Joyce de Matos Machado. Vai dar certo o seu projeto, Joyce, eu acredito. Você disse que tem garra e determinação, é isso mesmo que nós precisamos ter, pra poder a gente chegar nos nossos ideais. Também pra o Roberto Rodrigues, o Juliano Luz, Melri Lopes, ei, tia Melri, sempre será minha tia Melri, e sempre muito especial pra mim. Um grande abraço, eu agradeço aí o incentivo da senhora ao canal. Um abraço também pra tia Tereza, tia Tereza é diferente, aí a mulher é show, papai, Clarinha, tamo junto, viu? É nóis. Também pra o Juninho Duarte, o Lucas Miguel, o César 6886, é assim que tá escrito no teu estragão, irmão. Também pra o Mate Dias, pra Mara Barbosa, a Mara, ela é esposa, não, namorada de um rapaz que é inscrito no canal, e ele pediu pra entrar em contato comigo, então, Mara, manda um abraço, pescaba é diferente aí, tamo junto, viu, meu cumpade? Também quero, pra o Wagner Jadilson, Indústria, CUSJ, Sítio São João, Marciel Assis Gomes, GR Vasconcelos, Vasconcelos, Vinícius Oliveira, Maira Brito, Júlio Costa, Roberto Vieira de Lima, Magia Gourmet, ei, homem, manda um negócio desse pra cá, é de comer essas coisas, Gourmet, é, o nome é bonito de verdade, viu? Então, vambora, Fabiana Oliveira, tu é show, vambora que bora, bora, papai, tamo junto, é nóis, toda hora do mundo, eu aqui e você aí, acredito nos seus sonhos, eu acredito, vamos lutar, vamos batalhar, tô aqui, nego, todo sujo de bosta de boi, mas tô feliz, tô lutando, tô guerreando, e com certeza, quem nos dá a vitória é Jesus Cristo, tamo junto, é nóis, show, papai! maravilhoso! tchau,